Tio Chico, Tio Chico, vale a pena pegar a NH190? E aí vamos olhar aqui quais as vantagens dessa moto O que ela tem de vantagem? A gente sabe que ela tem um conjunto Full LED Tá aqui, ela tem Full LED Ela já vem com carregador USB, ou seja, não tem aquela bosta daquela tomada 12V Quero mostrar aqui pra vocês que eu tenho esse carregador, que eu tenho esse compressor Que ele é USB E aí muitos inscritos, eles ficaram falando assim Ah, mas a tomada 12V da Crosser, da nova Crosser Deixa eu botar aqui pra vocês verem E aí tem a tomada, aquela tomada 12V da Crosser É ótima, foi a melhor opção Porque as pessoas ainda tem, usam o calibrador, aquele compressor 12V É muito bom, é muito bom, é muito bom Eu quero que vocês me digam Quem é que usa aquele compressor gigante pra viajar? Ninguém Hoje o pessoal usa isso aqui Isso aqui é do tamanho de um celular Aqui meu celular E olha o compressor aqui Isso aqui é menor do que o celular Agora ele equivale a 3 do meu celular Ele é mais largo Mas ele é menor do que o meu celular Isso aqui é um compressor E ele é um compressor Com carregamento micro USB Micro USB Não sei se dá pra ver Mas eu vou colocar aqui na imagem maior Pra vocês olharem Isso pra calar a boca dos trouxas que ficam falando bosta Aí ó seus trouxas Aí ó Querendo justificar tudo que a Yamaha faz Aí eles não, porque tá ótimo Não tá ótimo não gente Tem que pedir o que é bom mesmo Tá aqui ó Compressor Isso aqui você compra no AliExpress Você compra até no Mercado Livre Isso aqui custa 200 reais Você vai e pega um cabo Aí teve um jumento É jumento mesmo Ah, eu tenho um celular USB tipo C Se tivesse um carregador USB Eu não poderia usar Ó jumento Uma ponta é USB A outra ponta do cabo é USB tipo C né Sua anta Jumentão Ô Pô velho Eu não vou Eu não vou ficar Sabe Eu não sei o que que passa na cabeça desses baba-ovos de marca Eu não sei o que que passa Se Olha só o argumento Nem carro hoje Desde 2020 Os carros não saem mais com essa bosta aqui Carro Carro mesmo Não sai mais com tomada 12 volts Sai com USB Por quê? Porque isso aqui já caiu em desuso Qualquer um hoje vai querer carregar celular Quem é que vai andar com aquela bosta? Eu tenho um compressor 12 volts no meu carro O meu carro ainda é antigo Meu carro é 2012 Ainda tem aquela tomada 12 volts Mas eu tenho um compressor desse que eu uso no carro Quem é que vai andar com aquela bosta viajando de moto? Ô gente Quem é que vai? Qual o mototaxista Que vai andar com um compressor 12 volts? Porque o argumento desses imbecis Baba-ovo da Yamaha É poder justificar que é útil Útil onde? Não é útil Não é prático Hoje tudo é USB Aí eu sei que tiveram pessoas pragmáticas Que pensaram assim Não Teve até meu amigo Davi Alves Ele disse que conversou com alguns mototaxistas E falaram É realmente USB ia ajudar a gente Mas não tem problema não A gente gasta aí um pouquinho E compra aquele adaptador Mas gente É um trambolho a mais Vai virar um Megazord Tá? Você vai botar um Megazord aqui Vai ficar montando coisa E aí quando eu falei Aí teve alguns idiotas falando Ah o cara falou que vai molhar Mas se botar um com uma tomada Colocar um USB vai molhar Ô jumento Vai molhar Porque você vai ter um Um dispositivo a mais pra colocar Escrito jumento Pessoas sem noção E que ficam babando o ovo da Yamaha A gente tem que exigir coisas práticas Coisas boas As marcas tem que nos atender E isso só comprova que a Yamaha Ela não fez nenhuma pesquisa de mercado Não conversou com os mototaxistas Com o motoboy Pra quem precisa usar essa bosta dessa moto Todo dia E aí botam a tomada 12 volts É errado sim A moto é ótima É Mas poxa Pra que essa bosta aqui? Não serve pra nada Aí você vê A NK150 já tem uma tomada USB A NH190 já tem uma tomada USB Por que a Yamaha não botou? Sabe? Eu achei engraçado um comentário de um inscrito Que ele falou assim É igual a entrada de disquete Dos teclados PSR da Yamaha É isso É coisa da Yamaha Até mesmo a Yamaha musical Que é tão pra frente Os teclados PSR Tudo com o conector De disquete Pelo amor de Deus Coisa antiquada Isso aqui não se usa mais Tá bom? E é injustificável Porque hoje tudo é USB Você carrega tudo pelo USB Até Um compressor De ar Tá aqui Compressor de ar Pra quem acha que não existe Eu tenho Tá bom? Quer saber o pior? A minha Vestron Que é 2019 Mas a Suzuki também é morta-viva Tem uma tomada 12 volts Me atende? Não me atende Eu tenho que virar Vai virar um Megazord Pra poder ficar carregando as coisas lá Tá vendo? Então voltando pra cá E aí continuando Os caras acham que eu vou ficar fazendo avaliação de moto Passando a mão nas empresas A gente nunca vai fazer essas empresas crescerem Nunca vai fazer elas nos atenderem E vejam o seguinte Elas tem que nos atender As montadoras tem que nos atender E não o inverso Mas o consumidor brasileiro é trouxa Então acha que é a gente que tem que servir pras montadoras Pagando, né? Tá certo Muitos inscritos vieram Depois do vídeo que eu lancei Vieram perguntar Pô, Tio Chico Você esqueceu de falar Vieram comentar que eu esqueci de falar da tampa Do bocal do combustível Gente, a Yamaha Foi incompetente Incapaz de mudar o bocal Do tanque de abastecimento Não botou nenhum tanque Um bocal de aviação, gente Como tem na moto 150 deles Acho que é na Fazer Que absurdo, galera Não botou na Fazer Na Fazer 250 Na 150 Peço desculpa se eu errei Mas os caras foram incapazes De mudar O bocal do tanque É um bocal dos anos 80 Pelo amor Então que fique aqui também registrado Esse mole que a Yamaha deu Tá Mas ainda assim, gente E o banco também Muitos comentaram Que o banco não mudou Não mudou, tá, gente Não mudou Tem gente que acha ruim, duro Infelizmente A Yamaha Ela se baseia aí Que é uma moto trail E tem que ter banco duro mesmo Mas a gente sabe Que essa moto aí É uma moto Muito pra uso urbano E pra trabalho E a Yamaha sabe disso Mas ela quer Manter aí A sua economia ao máximo Na hora de produzir a moto Mas ainda assim, gente Van de Crosser É uma moto que já tem aí Uma credibilidade no mercado Motor durável Esse motor dura Mais de 200 mil quilômetros Garantido Com as manutenções Preço fixo De alguns concessionários Não são todos, tá Não caiam na pegadinha Da Yamaha Procure saber Na hora de você comprar Sua Crosser Se o concessionário Participa Dessa 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 promoção De manutenção Com preço fixo Nem todos participam, tá Tem essa vantagem A manutenção Dessa moto É muito 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 Em conta Tá Ela tem um custo-benefício Excelente E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto